Yara Só gosta de ilha Discreta pra namorar Yara parece uma pilha Ligada no tchá-tchá-tchá Levava os seus amantes Pras loucuras empaquetar Brincava de troca-troca Lá na ilha porxá Yara é uma garota de Cuba Danada pra namorar Fugiu com um brotinho pra Aruba Antes de vir para cá Stripteases em Puerto Rico Nos cassinos de Trinidad Fez do Amazonas se unilum São Paulo Baguio Ligada no tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Yara, Yara Yara, Yara Yara só gosta de ilha Discreta pra namorar Yara parece uma pilha Ligada no tchá, tchá, tchá Levava os seus amantes Pras loucuras empaquetar Brincava de troca a troca Lá na ilha, poxa Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Da nada pra namorar Fugiu com um brotinho pra arruga Antes de vir para cá Stripteases em Puerto Rico Nos cassinos de Trinidad Desde a Amazônia, São Nilo E de São Paulo, Barriga Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yara, 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 Yara Yada, yada Yada, yada Yada, yada Yada, yada Yada